Vou mostrar pra vocês um job culinário para vocês verem como conseguimos produzir uma semana de conteúdo em apenas 4 horas. Se vocês são que nem eu, vocês sofrem por uma doença crônica chamada Defectos Contentos, um fracassado em produzir conteúdo regularmente. Mesmo eu sendo um produtor de conteúdo, admito que tentar lidar com clientes, jobs, amigos, fica difícil reservar um tempo dedicado a produzir um conteúdo para minha marca pessoal. Realmente não é nada fácil, mas eu vou falar pra vocês que produzindo durante os 5 anos trabalhando nessa área de audiovisual, eu adquiri algumas técnicas para vocês produzirem uma porrada de conteúdo em um espaço curto de tempo. Tem duas principais regras para a gente ter o maior alcance em nossas redes sociais, para a gente expandir as nossas marcas. A sigla delas são o Pocket e o PUCF. Pocket, PUCF, Pocket, PUCF. Fica de 4, nós bota 100. Trepa, trepa. O Pocket sendo postar conteúdo de qualidade e o PUCF sendo postar com frequência. Agora eu vou mostrar pra vocês um job culinário que eu realizei junto com meus manos Gabo, Pedro e Frank. O Chefe Saniel. Para vocês verem como conseguimos produzir uma semana de conteúdo em apenas 4 horas. Agora são 2 horas da tarde, a gente vai ficar aqui até 6 horas da tarde. É tudo sobre eficiência e eficácia em mínimo de tempo possível. E partir pro próximo cliente e ganhar mais dinheiro. Sim, bora. Valeu, bora, bora, bora. Eu sei que em muitas produções eu já produzo um roteiro antes de eu até chegar no local de gravação. Mas também, se vocês são que nem o estilo brasileiro, né? Deixar tudo de última hora. Tenta chegar um pouquinho mais cedo, andar pelo local. Pra você determinar pelo menos um mini roteiro. Pra você ter uma mínima noção do que vai ser produzido. Vocês ficariam surpresos da quantidade de vezes que eu fui numa produção e eu tive que meio que adivinhar. Não sabia se era pra eu estar gravando uma coisa. Depois que acabou a produção, me falaram que era pra eu ter gravado tal objeto, tal coisa, tal canto. Faz com que todo mundo esteja na mesma página. É sempre bastante necessário pra você ter a maior eficiência ali com a sua equipe. Pra iniciar a produção, começamos a gravar o primeiro de 3 reels que seriam produzidos naquele dia. Todos os pratos que o Chef Saniel estaria produzindo eram todos a ver com frutos do mar. E caso vocês não saibam, mano, o Dave não é muito fã de frutos do mar. Mas isso é de menos. Obviamente, trabalhando com frutos do mar, você obviamente tem que pescá-los. Então, o Gabo teve uma ideia de iniciar o primeiro reels pra chamar logo a atenção. da gente fazer um take do Chef Saniel pescando o peixe que seria cozinhado, cozido, cozido ali pra gente iniciar a produção. Bom, graças a Deus a gente veio gravar na praia, que é um ambiente que a gente quase não gosta, a gente quase não vai. É muito ruim, né? O Gabo tem umas ideias bem loucas que a gente só entende no resultado final. Só entende, aí eu deixo. Mas é aqui sim pra ele cair aqui. É, tô com o filtro ND, né? Uma vantagem de você ter uma lente zoom é que você pode pegar vários ângulos diferentes na hora da filmagem. Eu dei um zoom no máximo pra eu ter aquele fundo bem grande, bem comprimido, que a gente chama. Me posicionei atrás de alguns certos objetos pra criar um desfoque maior ainda e dar a sensação de movimento. E isso que é ser eficiente na hora da filmagem. De você ter vários ângulos diferentes pra você trabalhar cenas diferentes e fazer o vídeo ficar dinâmico. Como o Gabo falou antes, a gente tem um tempo limitado aqui. Quando ele tava naquela cena, ele reparava em alguns movimentos propícios pra ele já lançar um mask transition. Tudo questão de saber aproveitar o momento. E outro elemento que contribui bastante para a produção de muitos conteúdos ali é justamente a proatividade. Vou tentar aproveitar e ajudar o Gabo aqui, colocar a Fujifilm por volta do meu pescoço. Eu vou filmando, né, esse vlog pra vocês. Deixa o like aí no vídeo, tirando umas fotinhas aí, behind the scenes. Quem sabe o Gabo pode usar depois pra entregar pro cliente. Proatividade é muito importante. Vocês têm que ter isso quando vocês participam de uma produção. Proatividade. Proatividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.